Oi, eu sou Franciele Nogueira e hoje eu tô aqui pra falar sobre pós-parto. Quase ganhando 37 semanas agora, mas eu queria muito compartilhar com vocês um vídeo muito especial, que é como eu estou me preparando pro pós-parto. Apesar de eu não ter passado por ele, eu tenho lido bastante sobre pós-parto e eu queria mostrar pra vocês quais são os itens que eu separei pra poder usar no meu pós-parto. Bom, eu acho que o pós-parto é um período bem delicado, pelo que eu tenho conversado com outras mães que já passaram por ele. É um período bem delicado na vida da mulher e eu percebo que muitas mulheres, pelo menos pelo que elas me falam, elas não se prepararam pro pós-parto. Então, eu escuto muito coisas do tipo, Fran, me preparei muito pro meu parto e tal, e aí quando chegou no pós-parto eu não sabia o que fazer, eu não tava preparada. E o parto é um dia só, mas depois do pós-parto são semanas, então você precisa se preparar e tal. Então, quando eu escutei essas coisas, eu sabia que eu queria me preparar pro pós-parto. E eu tenho lido algumas coisas sobre pós-parto, tenho conversado com pessoas sobre isso, e eu separei alguns itenzinhos que eu acho que vão ser legais pra... que eu vou usar e também fica como dica pra quem também tá grávida e vai passar pelo pós-parto em breve. Primeira coisa que eu decidi fazer é um negocinho chamado Padsicles. Padsicles é um... é um... tipo um absorvente gigantesco que você coloca umas coisinhas e tal, que tá sendo muito usado pelos americanos aqui, eu não vi isso no Brasil ainda, mas eu tenho visto bastante no Pinterest e em outros vídeos de outros canais das gringas por aqui, e eu decidi testar, eu conheço algumas pessoas que já fizeram e que falaram que é muito bom. A ideia do Padsicles é você pegar um absorvente bem grande, né? O que me falaram é assim, você procura o absorvente maior que você encontrar na face da terra, esse vai ser o absorvente que você vai usar no pós-parto, porque a gente sabe que a mulher sangra bastante, algumas sangram mais, outras sangram menos, mas geralmente é um fluxo muito pesado, né? Porque o seu útero, ele precisa limpar tudo aquilo lá que ficou lá nos 9 meses, 10 meses, na verdade, né? Cuidando lá do seu bebê. Então você precisa eliminar, tem bastante sangue pra sair durante 20, 30, 40 dias, depende muito das mulheres. E aí você provavelmente precisa de um absorvente bem grande, pelo menos no começo, aí depois você pode ir trocando conforme o seu fluxo. Se você quiser fazer o Padsicles, o que você precisa é um negocinho chamado Witch Hazel, que é um adstringente, que ele vem de uma planta daqui da América do Norte. Eu vi no Mercado Livre já, eu procurei pra ver se tinha isso no Brasil, porque eu nunca tinha ouvido falar, e eu achei no Mercado Livre pra comprar. Então, eu acho que você vai conseguir encontrar se você quiser, ou então, pra quem estiver grávida, estiver vindo fazer um enxoval por aqui, é um negocinho legal de você trazer, que é bem baratinho, custa 2, 3 dólares, e é um adstringente. O Witch Hazel, ele é muito bom, porque ele ajuda a curar a mulher, ele é calmante, ele tem várias propriedades, várias coisas legais. E aí, a segunda coisa que você precisa pra fazer o Padsicles é aloe vera, né, que a gente conhece aloe vera como babosa, né, babosa é aloe vera, que é o gelzinho que eu comprei no meu supermercado, você encontra em lugares que vendem produtos naturais, ou pela internet, em farmácias também, e aí o gelzinho, e mais esse adstringente chamado Witch Hazel. A ideia do Padsicles é você abrir o absorvente, você vai abrir ele com carinho, com cuidado, cuidando pra não tirar a colinha ali, principalmente se o seu tiver abas, você abre as abas também, e aí você coloca ali um pouco de Witch Hazel, uma colher de sopa, mais ou menos, pra um absorvente bem grande, assim, eu diria. Mas pode fazer bem a olho, a ideia não é você deixar ele muito molhadão, porque senão depois não fica legal, mas você também não quer colocar tão pouquinho que não dê pra perceber a diferença. Então, eu acho que uma colher de sopa tá legal, e aí depois você vai espalhar por cima o aloe vera, né, o gelzinho de aloe vera, e aí espalhar isso, e aí dobrar de volta o seu absorvente, e colocar dentro de um saquinho que possa ir no freezer. A ideia é você manter isso congelado, então, eu já tô fazendo agora, eu tô com 37 semanas, já estou fazendo, já vou colocar no meu freezer, e aí, assim, eu posso ter o Padsicles pra quando eu tiver pós-parto. Você tira ele diretamente do freezer, coloca na sua calcinha, e aí a ideia é como ele tá geladinho ali, e mais junto com aloe vera e com o Witch Hazel, você vai ter uma sensação muito mais tranquila, e vai, isso vai te ajudar a curar no pós-parto, vai te ajudar a diminuir o inchaço, a você se sentir mais confortável, a tirar a coceira, que eu acho que muitas mulheres sentem nas partes lá de baixo. Não é glamuroso, né, gente? Pensar em pós-parto, assim, ó, não é glamuroso. Não é glamuroso. E aí você pode manter isso no freezer pelo tempo que você precisar. O meu plano é usar um por dia aí nos primeiros 10 dias, então eu fiz 10, e aí depois, se precisar, eu posso fazer mais. A segunda coisa que também é pra curar lá nas partes de baixo, porque toda ideia aqui a gente tá trabalhando com as partes de baixo, né, que ficam um pouco sensibilizadas, principalmente pra quem tem um parto vaginal, que é o que eu tô planejando. Pra um parto vaginal, aqui no hospital, eles dão um kitzinho pra você, assim, com vários produtinhos e tal. Como eu vou ter um parto em casa, já expliquei pra vocês em outro vídeo sobre o meu plano de parto, por que que eu decidi ter o meu bebê em casa. Como eu vou ter o bebê em casa, eu não vou receber os produtos que o hospital vai, me daria, né, porque eu não vou pro hospital, muito provavelmente. Então eu comprei esses produtos. A segunda coisa que eu fiz também, que é um DIY, é o único, só teve dois DIYs, que foi esse do Petsicles e esse que eu vou falar pra vocês agora. A ideia é fazer um banho de assento. Eu comprei uma banheirinha, vou mostrar pra vocês, uma banheirinha de assento mesmo, que é pra você encaixar no vaso, eu comprei pelo Amazon, mas você não precisa, se não quiser, você pode usar um balde, pode usar até uma banheira, se você tiver banheira na sua casa, mas eu achei que era bem conveniente, assim, bem prático você ter uma banheirinha dessa, foi baratinha. Então eu comprei essa banheirinha que é pra fazer banho de assento. O banho de assento, você coloca ervas junto com água bem morninha e tal, e isso você fica lá 15, 20 minutos por dia, uma vez por dia, geralmente. E isso ajuda também a diminuir o inchaço na vagina e curar hemorroidas, que eu sei que é muito comum pra muitas mulheres, e todos os outros probleminhas que vêm junto no pós-parto ali, depois de você ter um bebê. Então, pra fazer esse banho de assento aqui, eles chamam de sit's bath. Todas essas ideias vêm daqui, daqui dos Estados Unidos, do que eu tenho visto, pelo menos com as americanas, que tem funcionado. E a ideia do sit's bath é você fazer realmente esse banhinho de assento, que você fica lá uns 15, 20 minutos por dia, nos primeiros dias, ou até quando você achar que é necessário, e aí isso vai te ajudar a diminuir o inchaço e melhorar o seu conforto. Pra fazer o sit's bath, você pode comprar, aqui nos Estados Unidos, você pode comprar já o pacotinho pronto, no Amazon tem, na maioria dos mercados eles já vendem também. É um kitzinho de sit's bath pra pós-parto. Só que o que eu li, pelo menos, o que eu ouvi falar, é que eles colocam, a maioria das marcas, eles colocam orégano junto, que é uma erva que ajuda também, é super boa pro pós-parto. Só que eu não gosto muito da ideia do orégano ali, né? Eu ali sentada, tomando banho de assento, com cheirinho de orégano, parecendo que eu tô assando uma pizza. Não sei, não gostei da ideia. Então eu decidi fazer a minha própria versão, escolhi as ervas que eu achei que seriam interessantes, e aqui vai a minha versão pra vocês. Pra começar, é só você colocar dentro de um potinho que tenha tampa, uma xícara de sal grosso. Aí depois que você colocar o sal grosso, você vai colocar também quatro colheres de sopa de lavanda. Eu comprei em loja de produto natural, geralmente vai vender lavanda. Se você não encontrar, você pode comprar o chá, e aí só abrir o saquinho, que é como eu fiz com o próximo ingrediente, que é a camomila. Vou colocar também quatro colheres de sopa de camomila. A minha, eu comprei o chazinho mesmo, que o chá nada mais é do que a erva, então eu só abri o saquinho, e aí eu tive a camomila, porque eu não consegui encontrar no meu supermercado. Depois de colocar a camomila, o último ingrediente que eu escolhi foi a calêndula, flor de calêndula, que ela já vem desidratada. Essa eu comprei pelo Amazon, comprei ela na internet. E ela também é super boa, porque ela é calmante, ela ajuda com hemorroidas, ela ajuda com um monte de coisa, e é super bom. Se você não encontrar a calêndula, não quiser comprar, você pode substituir por outra erva, tem tantas ervas por aí, que são boas. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai descobrir pro que é boa cada erva, e aí você pode fazer a combinação que você quiser, pro seu banho de assento. Aí depois é só você colocar a tampinha, e daí dá uma boa chacoalhada nisso, pra misturar bem, e tá pronto o seu Seeds Bath. É um presente super legal pra você fazer, pra alguma mãe que tá grávida aí, alguém que você conhece, alguma amiga grávida, você pode colocar em saquinhos individuais, se você quiser, aqueles saquinhos com telinha, porque se você fizer assim, fica mais fácil, você não precisa sujar a sua banheira e tal. Então é o que eu pretendo fazer, eu ainda não comprei, mas eu quero comprar esses saquinhos, tipo saquinho de chá mesmo, pra colocar porçõezinhas individuais, aí assim eu vou deixar de molho na água, por uns... quem sabe eu coloco água fervendo dentro da banheira, dentro da minha banheirinha, coloco o chazinho, deixa ali uns 15 minutos, até amornar a água, e aí quando ficar numa temperatura legal, eu já posso sentar e fazer o meu banho de assento. Ou então, se você não quiser comprar os saquinhos, aí é só você colocar algumas colheradas dentro dessa água, e aí depois é só você descartar. E a ideia aqui é você trabalhar com as ervas, é tudo natural e tal, é bom você sempre consultar o seu médico e perguntar. Sei que não é tão popular fazer esse tipo de coisa no Brasil, por aqui já é mais conhecido esses métodos, mas sempre dá uma pesquisada, né, conversa com a pessoa que tá cuidando de você, pra ter certeza de que tá tudo bem, e faça uma boa pesquisa pra você escolher as ervas que vão ser melhores pra você. Com esses meus dois DIYs prontos, é só montar a minha cestinha de pós-parto, eu escolhi uma cestinha que eu quero colocar dentro do meu banheiro, já deixar todas as coisas ali que eu preciso, em cima da pia, tudo certinho, e assim fica super prático pra eu me cuidar no meu pós-parto. A primeira coisa que eu acho mais importante que você tem que ter numa cestinha de pós-parto, são os absorventes. Eu escolhi o absorvente maior que eu encontrei no meu supermercado, já teve gente que falou pra mim que usou até fralda de neném, de tanto sangue que vinha no começo, então, né, é bom você tá preparado aí, pro, né, caso aconteça alguma coisa parecida, então tem um absorvente bem grande. O segundo item da minha cesta são essas ervas que eu vou fazer pro banho de assento, que eu já expliquei pra vocês, e aí, em seguida, eu escolhi também um negocinho chamado Tux, que é Medicated Pads. Mas eu escolhi esse Tux, que também é como se fosse um algodãozinho molhadinho, que ele vem com um produtinho, que ele é bem próprio pra isso, pra hemorroidas e pra ajudar com o inchaço também, pra você colocar dentro da calcinha. Em seguida, eu escolhi também um dos itens que eu acho que vai ser muito, muito importante, pelo que eu tenho conversado com outras mães que passam pelo pós-parto. Eu comprei uma garrafinha, que é própria pra você colocar, né, na região lá de baixo, mas qualquer garrafinha com... que tenha um biquinho vai servir. A ideia é você colocar água, água morninha ou água gelada, e cada vez que você for no banheiro, como nos primeiros dias ali, você não pode usar papel higiênico, porque a região tá bem sensibilizada, né, então você se limpa com água, e essa garrafinha vai te ajudar. Então a ideia é você poder apertar ela assim, e ela tem um biquinho, eu achei super legal essa aqui, eu vou colocar a marca pra vocês aqui embaixo, pra quem tiver interesse. E eu tenho uma amiga que ela falou pra mim que no começo, pra fazer xixi, mesmo pra fazer xixi, ela tinha muita dor, ardia bastante. Então, enquanto ela fazia xixi, ela já ia apertando e ia saindo aguinha junto com o xixi, já ia limpando ali, pra não arder muito, não causar tanto desconforto. Então, né, a menos que você tenha aquele chuveirinho ali do lado do seu vaso, se você tiver, é melhor ainda, você não precisa, mas no meu caso, acho que isso aí vai ser útil. Outra coisa que eu comprei também, é chamado de Dermoplast, que é um sprayzinho, que é pra, tipo, te dar uma sensação de alívio também, com a coceira, com o inchaço, e também ele é pra deixar as coisas mais geladinhas lá. Toda vez que você for no banheiro, você pode passar esse sprayzinho, eles dão no hospital geralmente, mas eu comprei o meu. E eu acho que, na verdade, eu comprei o errado, porque vou até tentar devolver na loja, eu comprei com a tampinha vermelha, e daí depois eu tava lendo sobre isso, e me falaram que esse da tampinha vermelha tem um cheiro esquisito. Então, eu vou tentar trocar pelo da tampinha azul. Então, fica a dica, compra o da tampinha azul. No Brasil, esses produtinhos, eu não sei se existem coisas semelhantes, mas você pode procurar na sua farmácia, conversar com o seu médico, ou então pedir pra alguém, né, que tá vindo aqui pros Estados Unidos, ou pra algum outro país, e aí você trazer. Essas coisas são super baratinhas, e supostamente elas ajudam bastante no pós-parto. Aí eu comprei também uma pomadinha pra passar nos seios de lanolina. Comprei não, na verdade eu ganhei de uma amiga. Ela me deu essa pomadinha, que é uma pomadinha de lanolina pra você passar nos seios enquanto tá ali no início da amamentação, que é outra coisa muito importante, né, uma parte muito importante também do pós-parto, a amamentação. Então é pra você manter a área dos seios hidratados. E aí também comprei uma outra pomadinha de hemorroidas, chamada Preparation Age, que é uma pomadinha própria pra hemorroidas, né, que eu estou esperando que eu não precise usar, mas já estou preparada caso aconteça, né. E aí por último eu separei também esses absorventes de colocar dentro do sutiã, que é pra amamentação também, caso vaze, né, o leite, essas coisas, é bom você ter esses, é... uns absorventezinhos assim, né, você sabe o que é isso aí, já deve ter visto em alguns outros lugares também. E isso completa o meu kit pós-parto, a minha cesta de pós-parto, já vou deixá-la no banheiro, bem certinha, bem preparada, e eu espero que eu esteja preparada, mas se você tiver alguma outra dica de algum outro produto, alguma outra coisa que você usou bastante no seu pós-parto, pra curar, né, a região lá de baixo, pode comentar aqui embaixo, vai ser super legal, a gente pode trocar essas informações e, né, criar essa comunidade pra ir se ajudando, assim a gente tem, eu posso ter uma ideia melhor também do que funcionou pra você, e talvez do que não funcionou também, você pode compartilhar a sua experiência. Depois que ele nascer, se você tá assistindo esse vídeo, ele já nasceu, saiba que lá no Instagram, acho que provavelmente vai ser o primeiro lugar onde eu vou anunciar o nascimento dele, então se você não segue tanto o meu perfil pessoal, que é o Franciele Nogueira, quanto o perfil do Vai Comer O Que, que é mais de receitas, mas quando ele nascer eu vou postar uma fotinho lá com certeza também. Você já pode seguir, se você quiser, ver como é que é o rostinho deles, quiser conhecer ele, porque provavelmente eu vou anunciar por lá primeiro. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dá joinha, compartilha com outras grávidas, se você acha que esse conteúdo é interessante. Beijos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!